Língua Língua, serpente venenosa, molhada e viscosa, matriz sensorial Língua, linguagem de um povo, na gíria vem o novo, sotaque original Língua, quando fala é pagarela, quando cala é cautela, quando estala faz tremer Língua, no doce ou salgado, a caseiro amargo, vários gostos do prazer Língua, revoa pela boca, dança feito louca, nessa gruta sou feliz Língua, gruda, tem o gelo, como pelo de cabelo, entre covas e covis Língua, língua, língua Língua, assobia, colo o selo, arrepia, pico do seio, beija, suga, todo o paladar Língua, língua, língua Língua, é mucosa, belicosa, lampe os beijos, é gostosa, faz a gente suspirar Língua, língua, língua Assobia, colo o selo, arrepia, pico do seio, beija, suga, todo o paladar Língua, língua, língua Língua, língua, é mucosa, belicosa, lampe os beijos, é gostosa, faz a gente suspirar Língua, 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 língua Língua, 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 língua Obrigado.